Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, 4h40 da manhã, estou chegando aqui no aeroporto, a madrugada toda voltando do exterior, aí parei em Lima, menos de 40 minutos, não tive nem como ver o jogo do Flamengo, só agora que quando o avião desceu vi os lances e a gente ter que ler alguns comentários falando que porra modinha, nem comentou o jogo do Flamengo, não deu a cara depois do jogo, cara, vocês estão malucos, porra, dentro do avião vou fazer como porra, agora eu sou mágico, agora eu vou criar um wi-fi dentro do avião, se o avião não tinha wi-fi, vou criar um wi-fi, pelo amor de Deus né, bem, o que falar do Flamengo? Cara, eu não vi o jogo inteiro, eu vi os lances, posso dizer o que pareceu para mim, os mesmos defeitos de sempre, o Carpegiani tomando notático do Abel, eu venho falando há muito tempo que o Flamengo precisa de um treinador do estilo do Abel, Renato Gaúcho, treinadores como esses, mas aí é fácil culpar o Carpegiani, culpava o Zé Ricardo, culpava tal pessoa, eu só acho que estão fazendo tempestade num copo d'água, eu acho que sinceramente o Carpegiani também não é isso tudo de ruim, tem chance de crescer com esse time do Flamengo, o Flamengo foi eliminado na semifinal da Taça Rio, que o Flamengo já ganhou a Taça Guanabara, pô, caiu o meu casal, sendo que a Taça Guanabara não vale vaga na final, como sempre valeu antigamente, quando o regulamento ainda era bom, e o mais engraçado, o Flamengo com a melhor campanha, né, entre todos os times, e o Fluminense que tinha vantagem no empate, e todo mundo falando como se o Flamengo tivesse sido eliminado, perdendo pro Fluminense, cara, é um regulamento esdrúxulo, um regulamento horroroso do Campeonato Carioca, o mesmo regulamento que esvazia os estádios, competição onde a gente vê as pessoas cada vez mais falando que não sentem a menor vontade de ir aos jogos, e falar o que do jogo? Segundo tempo eu achei que o Flamengo, perdendo, ele foi pra cima do Fluminense, ele ficou em cima, pelos lances que eu vi, o Flamengo tava em cima do Fluminense, Fluminense, empatou o jogo, no chute do Everton, e, cara, não conseguiu ser superior o suficiente pra ganhar o jogo, com um elenco infinitamente mais caro, e infinitamente, no papel, melhor, só que o Flamengo não consegue fazer esse elenco funcionar como deveria, né, uma pena, uma pena, bem, o que aguardar do Flamengo? Se esse ano o Flamengo for mal no Carioca, embora eu ache que isso aí também é exagero, como eu falei, já ganhou a Taça Guanabara, é porque o regulamento não dá vantagem pra quem ganha a Taça Guanabara, o regulamento é maluco, mas, se for pra gente analisar, eu prefiro estar bem na Libertadores, ser líder do grupo da Libertadores, e que o Carioca seja o que Deus quiser, é importante ganhar, eu quero que ganhe tudo, mas eu acho que estão fazendo tempestade no copo d'água, tá, eu acho que estão fazendo tempestade no copo d'água, o Flamengo não perdeu, jogando com o time titular, o Flamengo não perdeu pro Fluminense, tá, foi empate, o Flamengo tem que ganhar do Fluminense sempre, porque o Flamengo tem um elenco melhor, sim, tem que ganhar, é importante, mas é tempestade no copo d'água, não foi também esse absurdo todo, aí tô vendo aí uma caça às bruxas ao Rodinei e ao René, eu acho que o Flamengo realmente não tá bem de lateral, o Santos, inclusive, baixou a multa do Zeca, eu acho que era importante o Flamengo ir atrás, sim, de um lateral pra ontem, e fora isso, eu acho que o resto é exagero, cara, sério mesmo, assim como toda essa zoeira aí, as pessoas estão, eu sinto os anti-Flamengo muito carentes de alguma coisa pra zoar o Flamengo, uma carência absurda, cara, Taça Rio não vale nada, com esse novo regulamento, Taça Guanabara e Taça Rio não vale nada, o Flamengo já ganhou a Taça Guanabara, mas não vale nada, eu tô falando como quem ganhou, não vale nada, então, cara, por favor, vamos parar de supervalorizar essas besteiras, né, e ficarem tentando criar uma crise num momento desnecessário, tem que melhorar sim, tem porque o Flamengo tem elenco pra ganhar de goleada de qualquer outro grande do Rio, se é que pode se dizer isso que tem grande no Rio, e tem ninguém que se esconde aqui não, porra, ninguém se esconde aqui não, eu estava dentro do avião, tá, ó, tô voltando, tô no aeroporto, então, aqui não tem modinha que fica se escondendo, não, valeu, abraço.